esse caninho aqui não tem ninguém comigo não, com nós não vocês vão para a centosa? não, lá para não vai para a centosa não? para o pital ali então vamos voltar levou o tiro, já estou Andressa Orrã, Bruno Barbosa, Matheus cadê o Luan? calma aí pô, fui pegar um pão ali ué, esses caras estão parados e aí, vamos lá, vamos lá e aí, 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 vamos lá caraca caraca muito bom, cara amigas e aí, vamos lá e aí, vamos lá e aí, vamos lá Você é quem que tá falando, é o Strike Talibã? Ah, beleza, vou pegar. Sai daí, Luan, você tava com sono pra caramba aí, que sono, cara. Se eu tivesse com sono agora, eu tava dormindo, ô, o Zé Mané. Salve, Carolina Camargo, salve. Nunca sabendo, você joga no emulador ou sim, mano? Joga no emulador. Tô no emulador, aqui. Essa vira, 4x4, pô. Yasmin Ferreira tá aí. Bruninho Santos. Luan, não é sono que você tá brisado, mano. Brisado? É, tô na terra, tô brisado. Brisado? Fumou um verdinho. Pois é, cara, eu tô vendo aqui, parece mesmo, cara, assim, olhando assim, eu chego assim, olha, eu penso que eu dei uma fumada. Mochila 3 aqui, hein, mochila 3. Quem é esse, pensa que eu dei uma fumada, mano. Mas eu não fumo não, galera. Isso faz mal pra saúde. É mais fácil ou difícil eu jogar no emulador, mano? Isso aí depende da... Da sua habilidade. Do seu treino. E pra eu jogar no emulador, eu apanhei demais. Eu ainda tô apanhando ainda, eu não tô 100% ainda, mano. Mas eu tô aprendendo, cara. Tô aprendendo ainda, mano. Aí começou a implicância com o meu boné. A implicância era que eu usava a touca. Aí a implicância era com a minha touca. Agora, agora se eu tô usando o boné, a implicância é com o meu boné agora. Pô, galera, vocês... Tira esse boné, irmão. Tira esse boné, vai. Não, cara, meu cabelo tá bagunçado. Tá igual um... Não vai dar certo, não. Tem que ir no... Que faz? Eu tenho que ir lá no cabeleireiro. Olha a zona segura. Salve, Irineu. A zona segura. Segura a zona. Salve, Rafinha. Claro que eu tenho cabelo, galera. Você já viu um ser humano não ter cabelo? Qual ser humano que não tem cabelo, pô? Claro que eu tenho cabelo. Bate sovaco, eu tenho cabelo. E aí, e aí. Lá no Fiofó também. Quem que não tem cabelo no Fiofó? No traseiro tem cabelo. E aí, o cara vai ficar lá na safe, né? O cara vai morrer lá. Quem tá no emulador, joga junto com quem joga no celular? Sim, mano. Aqui não tem frescura, não, mano. Aqui... Você joga com a galera... Tem gente que joga aqui no controle, joga no controle, joga em vários lugares, mano. O cara vai morrer ali nas passas aí, fio. Já aqui. Jogar no controle, às vezes a gente erra o botão pra caraca, mano. Isso aí no desespero. Cadê o cara? Já matei já. Ele tava ali pequeno, não pegar o carro lá. Explodiu o carro e ele morreu lá. Ficou pra lá. Olha o amigo dele. Tem outro lado. Olha lá, olha lá, olha lá, olha o amigo, olha o amigo, olha o amigo dele. Cara de carro aí, ó. Vou tomar na tarraqueta aqui, mano. Ai, jomei. Puta, foi mal, foi mal, mano. Já caído. Tem kit na loja? Tem, tem, cara. Tão usando aqui. Matei dois ali de lança. Bora pegar o drop dele, mano. Calma aí, pô. Tem uns caras aí, hein. Não, matei dois dois. Eu fui? Mano, então beleza, hein. Bora. Deixa eu andar nesse meio aqui, mano. Ah, os caras que pediram esses drops aí? Foi. Lança. Matei dois dois. Olha o bala de lança. Eeeeee. Os caras voltaram pro Lube e deixaram de presente pra nós aqui. Ô, cara. Sai da... Sai da... Ô, Larissa. Cadê? Ele colhou minha frente. Cadê ele? Ele tá ali, ó. É 75 ali. Mano, tomou na tarraqueta. Tomou na tarraqueta já. Bora, vambora. Quero jogar com você. Eu quero jogar comigo, Andressa. Beleza, vamos jogar, hein. Vamos jogar, vamos jogar. Vamos jogar junto. Segue a página, né, pô. Tem que seguir a página. Compartilhar com os amigos. Vamos jogar aqui. Olha o cara aqui, pô. Aqui, 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 aqui. Matei, só tem um cara ali, gente. Isso. Me salva aqui. Me salva alguém aqui. Um me salva. Não, mas eu tô atrás da W. Aí, pronto, 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 pronto. Matei o outro lá. Matei o outro lá. Matou já? Tem só um. Beleza, vambora descer, vambora não, vambora descer, senão o safe vai ferrar com a gente aqui, mano. Ele tá bem de trás dessas pedras aí, ó. Cuidado. Então, vamos finalizar esse derroir lá lá. Deixa eu pegar um pouco de bala aqui, rapidão. Ah, só isso. Bora, galera. Bora, bora lá pro meio, mano. Esse negócio de ficar aí atrás de safe aí, ainda mais aqui em cima. Isso não dá muito. Ué, por que vocês pararam aí? Vou pegar um negócio aqui. Ó, já tô vindo aqui pra... Ô, caralho, tem uns caras lá. Cadê? Tô esperando a galera, porra. Vocês vão ficar aí? Tá, pediram o drop ali. Eu vou sair daqui, mano. Eu vou lá dentro da praquitória. Vamos pegar safe logo, mano. Não adianta você vai pegar. Ah, isso, isso, é. Tá no aberto. Ah, vou pegar esses caras descendo, fugindo da safe. Olha lá. Não, derrubei o cara lá, vai morrer. Eles vão pegar safe. Não, já derrubei o cara ali, vai morrer pra safe. Eles vão pegar coisa, eles. Eles vão pegar eles. Cadê eles? Só de nem entrar. Um morreu, ó. Matei, ó. Três contra três, mano. Três contra três? Morreu os outros aqui, então. É. Vamos lá. Boiá! 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 Foram três, mano! Foram três! Ei! Show! Show!